Malta do aço, sempre ponho um vídeo a ver com a minha suplementação ou com o meu patrocinador da Proses ou o que é que seja, quase 80, 90% dos comentários é a falar de termogénicos, qual é que eu acho que é o mais forte, quando eu tive aquele meu processo brutal de emagrecimento, qual é que eu usei, e eu ainda não tinha trazido efetivamente aquilo que para mim, lembrando que isto é as minhas experiências e é para mim, aquilo que eu acho que é o mais forte. Recebi agora a minha encomenda, claro, da Proses, que é de onde eu tenho o meu patrocínio, onde vocês têm o desconto Yuri10 em todo o site, dá-vos 10% de desconto, no checkout põe Yuri10 e dá-vos 10% de desconto, toda a gente ganha e é de onde eu mando vir os meus suplementos e sempre mandei vir, não é só agora que eles patrocinam aqui o nosso canal do aço, sempre foi. E o termogénico que eu acho mais forte é, sem dúvida, o Lipo 6 da Nutrex, o Lipo 6 Black. Na minha altura, que eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu vou-vos ser sincero, eu achava o Lipo 6 Black da altura mais forte. Não acho este tão intenso, tanto que eu quando tomava o primeiro Lipo 6, sentia-me logo muito acelerado, sentia-se mesmo a cafeína e eu ficava mesmo com uma vontade ali de treinar, era logo veias de fora, ficava ali muito maluco. Este, ainda assim, é bastante forte, não é tão forte como era o antigo para mim, pelo menos é a impressão que me dão, então é o corpo que já habituou estas coisas e já não notei nada. Mas, de facto, eu acho que o primeiro era mais forte, tanto como os primeiros Jack 3D também eram os mais fortes. Este agora parece-me que já veio mais corrigido. De qualquer forma, é o que eu uso extremo. Quando quero mesmo mandar abaixo alguns quilinhos de forma mais intensa e mais forte, é este que eu uso. Lembrando, não façam a suplementação assim à maluca, estudem, de preferência, um nutricionista para vos acompanhar. O vosso personal trainer também pode dar uma opinião, aconselhar-vos da melhor maneira. Não vão por vloggers e youtubers tipo eu. Este é o que eu tomo, eu estou-vos a dar as minhas experiências. Mas, se me perguntarem a mim o que é que eu tomo e o que é que eu acho mais forte, é, sem dúvida, o Lipo 6 Black. E agora, para a altura dos caracóis e das terradas e a gente a querer manter o fitness, vai-me ajudar bastante. Para complementar o vídeo, para não ser só disto, vou-vos mostrar o que é que eu pedi a mais nesta minha encomenda. Foi, claro, a minha proteína Whey, 100% isolada. Está na altura de cortar aí os hidratos todos e ficar mais fitness. Cookies and Cream, de momento, é o meu sabor preferido. Faço com cada papinha com isto, que é brutal. Mandei vir também, que lá está, nunca falta na minha dieta, o meu multivitamínico. Tome sempre vitaminas, que a gente com as dietas abdica de alguns nutrientes e o multivitamínico. Ajuda a compensar. Mandei vir o meu pãozinho de hambúrguer para as minhas... Mandei vir dois até, este até está um bocado espalmado. Mandei vir dois pãezitos de hambúrguer para os meus dias do lixo mais saudáveis. E depois, mandei vir aqui ainda os meus BCAAs, que uso sempre para construção muscular. Tenho quase sempre BCAAs. E, claro, não podia faltar as minhas barrinhas de proteína. Mandei sempre vir às carradas. Desta vez, mandei vir ainda mais aqui uns chocolatinhos zero. E vou-vos ser sincero, isto é para mim, lá está, é para mim. Mas também uso bastante, tenho usado bastante para a minha filha. É verdade, para a minha filha, em vez de lhe dar aqueles típicos chocolates de supermercado, carregados de açúcar, ela tem provado destes. São mais saudáveis, apesar de serem de chocolate na mesma e tal. Prontos, não devem comer, lógico. Mas, têm mais proteína, são mais saudáveis e eu pedi estes para mim e sempre que ela quer um chocolatinho de olho destes. Mandei vir aqui também os maltes. Para quem conhece estas bolinhas de chocolate, ela está-me sempre a pedir bolinhas de chocolate, pai, bolinhas de chocolate, pai. Então, mandei vir desta vez mais umas bolinhas da Prozis mais saudáveis. Esta foi a minha encomenda do mês de julho. Já sabem, Yuri 10 no checkout, tem 10% de desconto. Ganham vocês, ganho eu, ganha a Prozis que vê que o nosso canal compensa eles patrocinarem. Ganhamos todos. Malta, fiquem bem, grande abraço, deixem nos comentários algum suplemento que queiram que eu fale em específico, porque é que tomo, quando é que tomo, que eu tento abordar da melhor maneira que sei, lembrando que eu não sou desta área, é uma coisa que eu uso no meu dia-a-dia e faz parte da minha vida, suplementação. Há malta que não gosta destes vídeos, há malta que só quer carros, mas um canal de carros não pode viver só de carros, senão, go down. Malta, fiquem bem, grande abraço. 30! É um gajo, é um gajo, um gajo fitness. Grande abraço, malta. Até logo!